Camila Pitanga confirma relação com Thaís Araújo, após pedido de separação de Thaís com Lázaro Ramos, e se declara. Fala amigos e amigas! No vídeo de hoje falaremos da declaração de Camila Pitanga a Thaís Araújo. Mas antes do vídeo, peço a vocês uma ajuda, se inscreva no canal, deixe seu like, e não esquece de comentar sobre o assunto. Então vamos de notícias! Por meio de um textão, Camila Pitanga se declarou e expôs o que sente por Thaís Araújo. Camila Pitanga fez um comunicado nas redes sociais expondo nada menos que a relação com Thaís Araújo, esposa de Lázaro Ramos. Por meio do Instagram, a atriz confirmou a união delas há anos e surpreendeu a todos. No aniversário de 43 anos de idade da amiga, Camila Pitanga não escondeu o que sente por ela, e se declarou em um textão acompanhado de uma foto das duas. Expectativa versus realidade com aniversariante do dia. Mentira! Tudo com Thaís Araújo é de verdade. Na produção babado ou com rosto lavado, a gente se reconhece, se ama, se cuida e se diverte. Eu te amo mulher! Iniciou Camila Pitanga. Que a gente continue celebrando sua vida por muitos e muitos anos que logo a gente possa comemorar como a gente gosta. Disse ainda a atriz na declaração A Grande Amiga, referindo-se à pandemia que na época vivia uma das piores fases. Durante uma recente entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, Thaís Araújo falou abertamente sobre o casamento com Lázaro Ramos. Segundo a atriz, por pouco não pediu divórcio no auge da pandemia. Trancados dentro de casa, o casal lidou com uma forte crise e Musa ameaçou sair de casa com as crianças. Quero me mudar com meus filhos para um apartamento. Chegou a dizer ela. Mas, após serem convidados para gravar uma série juntos, o casal conseguiu se reaproximar em meio à crise. A gente teve que se reinventar. Trabalhar dentro de casa. Trabalhei muito dentro de casa. Trabalhei muito dentro de casa como a atriz mesmo acrescentou. E por hoje é só pessoal. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para você ser avisado de novos vídeos.